E hoje, a nossa homenagem vai para uma pessoa muito especial. Ai, que eu choro. Ai, que eu choro, é? Ai, que eu choro. Ai, que eu choro. Ai, que eu choro. Ai, que eu choro. Não te agarrar com os peixes. Você merece o que existe. 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 Você merece o que existe.